Dialogar sobre a situação da política cultural no estado de São Paulo É com este objetivo que lideranças culturais se encontram com o candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad na próxima segunda-feira na capital paulista O gestor cultural Tião Soares vai participar do encontro e fala sobre a importância de políticas públicas para desenvolvimento da cultura em todo o estado O setor cultural no estado de São Paulo vem sofrendo penosamente com sucessivas administrações nessas últimas três décadas A primeira constatação está relacionada ao espaço para diálogo com a gestão sucessivas dos governos e aí que sucede por essas três décadas Não existiu a última conferência estadual de cultura Somente em 2013 E para atender essa terceira conferência que é convocada ainda pelo então presidente Dilma Rousseff Assim como não temos outras conferências Não temos participação do Conselho Estadual de Cultura Formado pelos mesmos ilustres de sempre Dessa maneira, queria frisar que não existe pressão sem o Conselho Não existe pressão para reivindicar mais recursos distribuídos de forma justa pelo estado Porque a capital sempre leva a maior parte do bolo Além de outras políticas criadas por instituições culturais, digamos assim, financeiras E do sistema S que concentra todos na capital Portanto, essas questões da política cultural reinante durante esse processo inteiro É um fator preponderante para esse debate, para essas reflexões que teremos na segunda-feira